Oi, você que nos dá honra de estar presente aqui no OesteCast, hoje nós temos aqui um doutor na casa, o doutor está na casa, é um velho clichê, hoje ele está, o doutor Paulo Porto de Melo, com um L só, neurocirurgião, e é uma grande honra ter você aqui, imagina, e o Edilson Salgueiro também, que já tem medalha de veterano aqui de podcast. Já, já, este lote é meu, então por favor. A gente está completando um ano de podcast aqui, o OesteCast é impressionante, cara. Tomara que dure mais, com a minha presença. Doutor Paulo é, eu vou te falar, a minha imagem de neurocirurgião é de um filme chamado Candy, você não deve ter visto, porque é muito ruim, o filme é ruim demais, impressionante, mas ele tinha umas coisas engraçadas, e tinha um neurocirurgião que era o papel, quem fazia era o James Coburn, não sei se você se lembra dele, e ele, era uma comédia e tal, e tem uma hora que ele está operando um paciente, ele enfia um negócio dentro do cérebro dele, e ele fala assim, se eu soluçar agora, ele vai ficar impedido pelo resto da vida de falar as letras J, H, Y e N, T, uma coisa assim. E claro que ele tira o instrumento e não acontece nada, porque ele é o herói do filme, mas a impressão que me dá do neurocirurgião é isso, que vocês, tudo bem, toda cirurgia é importante, toda cirurgia é fundamental para o paciente e para o médico, mas o neurocirurgião parece que tem uma responsabilidade a mais, porque ele pode mexer com uma pessoa inteira se ele errar, né? É, agora na verdade, o que diferencia a neurocirurgia das outras especialidades, primeiro é a anatomia, porque a perspectiva anatômica do cérebro é completamente diferente do resto do corpo, e segundo porque, de uma forma geral, como você falou, o cirurgião ele trabalha com a margem de erro muito pequena, a margem de erro do neurocirurgião é zero. É zero, né? Eu não posso errar. Não existe, né? Não, porque qualquer deslizezinho ali a gente pode ou sequelar o paciente ou matar, e existem situações realmente que a gente, assim, que são meio que matemáticas, né? Então, vou te dar um exemplo, a gente tá operando às vezes um tumor no tronco cerebral, próximo à área que controla os batimentos cardíacos, então a gente sabe que a hora que a gente manipular ali, a frequência cardíaca vai cair, e aí a gente avisa o anestesista, a gente fala, olha, não assusta, tá? A frequência cardíaca vai cair um pouco. Geralmente os anestesistas acham, ah, vai cair um pouquinho e tal, a gente começa a mexer, a frequência cai pra 12, 8, aí a gente vê o anestesista do outro lado se desesperando, a gente fala, a gente avisou, peraí que eu vou parar aqui, vai voltar ao normal, aí a gente para, volta ao normal. Então existem, isso precisa estar sempre consciente na cabeça do neurocirurgião, e aquela história que se tinha antigamente, ah não, essa área do cérebro é silenciosa, não existe área silenciosa no cérebro, existem áreas que elas têm uma função mais de conexão, que você até consegue se adaptar sem ela, mas silenciosa, silenciosa, não existe. Toda área é perigosa, assim, no sentido de... Tem alguma função, tem alguma função. Ora, eu vi algumas, alguns vídeos de cirurgias feitas sem anestesia, inclusive eu vi, eu vi, eu não vi inteiro, eu dei uma olhada, assim, de um cara tocando violão, o paciente tocando violão, e eles acertando o cérebro dele pelo jeito, vendo se ele estava errando no violão. Sim. Né, porque me parece, pelo que eu soube, o cérebro não dói. Não, então, na verdade, assim, essas cirurgias não é que elas são sem anestesia. Então o processo de abertura da calota craniana, ele é feito com o doente dormindo, anestesiado. Ah, tá, tá. Quando a meninge, a dura mater é aberta, que é a estrutura que dói, aí a gente acorda o paciente. Ah, tá. Né? Ah, dá pra fazer isso sempre? Não. Por quê? Se for uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, ela não vai suportar, é uma situação terrível. Situação desagradável. Muito desagradável. Nossa. Mas existem circunstâncias que a gente não consegue fazer se não for dessa forma. Por exemplo, eu preciso remover uma lesão que está localizada na área primária da fala. Como é que eu vou mapear essa área? Eu tenho referenciais anatômicos, mas se é um tumor, ele distorce esses referenciais. E eu preciso ter certeza se eu posso retirar aquela região ou se eu não posso retirar aquela região. Então, o que a gente faz geralmente? A gente acorda o paciente, tem um neuropsicólogo junto na sala. Esse neuropsicólogo faz diversos testes de linguagem com o paciente. Então, tanto pedir pro paciente falar o nome, o endereço, se é casado, se é solteiro, quanto pedir pro paciente falar aqueles quebra-queixos, como a gente fala, né? Quanto pra nomear os objetos. Porque, às vezes, existe uma condição, por exemplo, as afazias muito específicas que você chega, mostra um relógio ao paciente, você fala, como é que chama isso aqui? E aí ele... Não sei, doutor. Nossa. Ah, isso aqui serve pra escrever? Não. Pra que que serve isso aqui? Pra ver as horas. Então, como é que chama? Doutor, não sei. Nossa. Entende? Então, isso, como é que a gente faz no intraoperatório? A gente tem um estimulador e a gente quer ressecar aquela área ali. Eu vou lá, peço pro paciente ir falando e aí eu começo a estimular aquela área. Se aquela área, ela é importante pra fala, pra compreensão ou pra expressão, muda esse padrão. Então, eu sei que eu não posso chegar perto dali. Então, eu vou mapeando essa superfície cerebral. E isso deve demorar horas? Demora um pouquinho. E assim, às vezes, se é, por exemplo, uma lesão na área primária, que tem relação mais, como você falou, o exemplo do violão, com música e etc. Aí, o que que eu, pelo menos, costumo fazer pra não levar um violão pra dentro da sala, que é alguma coisa contaminada, etc. Eu pergunto pro paciente, olha, qual é a sua banda favorita? Então, o último que eu operei nessa circunstância foi, ah, doutor, minha banda favorita é a Legião Urbana. Legal, qual que é a sua música favorita? Ah, Pais e Filhos. Então, legal, canta pra mim Pais e Filhos. E aí, o camarada começa a cantar e a gente vai estimulando. E aí, você tem que prestar atenção se muda a tonalidade da voz, se muda o ritmo, se muda o compasso. E aí, se mudar, ali é uma zona que você não pode mexer. Então, já houve as circunstâncias da gente entrar pra ressecar uma lesão e conseguir ressecar menos de 5%. Então, que era perigoso. Porque se eu continuasse, eu ia satisfazer o meu ego de falar, tirei tudo. Inclusive, a fala do doente. E você falando de ressecar, é o tipo de coisa que acontece com AVC, por exemplo? Não, acontece muito com lesões de natureza neoplásica, com tumores. Então, a gente faz isso com tumores, muito raramente com lesões onde a gente precisa interromper o fluxo sanguíneo de forma temporária. Então, é uma ferramenta bastante utilizada. A neurocirurgia, de uma forma geral, é uma especialidade que se vale muito da tecnologia. Então, a gente tem o neuronavegador, por exemplo, que é uma espécie de um GPS que a gente usa no intraoperatório, que tem uma precisão submilimétrica. Eu tenho aspiradores para aspirar tumor que eles emitem pulsos ultrassônicos de soro fisiológico e a frequência que eu ajusto ele remove a célula do tumor, mas não remove a célula do cérebro. Então, eu consigo separar uma coisa da outra. Eu tenho iluminações especiais do microscópio com luzes polarizadas que me permitem ver um tumor que a olho nu eu não conseguiria diferenciar. Então, a gente usa bastante esse tipo de ferramenta. Para quê? Para aumentar a segurança em uma cirurgia neurológica. E o Brasil está bem nesse equipamento? Sim, sim. A gente tem a sua disposição aqui no Brasil tranquilamente. E a neurocirurgia, ela sempre vai avançando para e passo com a neurociência. A gente usa muito, muito mesmo. E esse mapeamento, meu, daqui a pouquinho... Não, fica à vontade. Estou aprendendo, estou aprendendo. O mapeamento é feito por fora, né? É tipo um ultra-sum, assim, não é um ultra-sum. É, na verdade você tem a possibilidade de estimar qual área está responsável por uma determinada função por meio da ressonância funcional. Mas não é todo lugar que tem. E quando a gente usa no intraoperatório, não é por fora. A gente expõe a superfície do cérebro e vai estimulando cada giro para saber o que aquilo ali controla. Então você, por exemplo, estimula a área motora responsável pela mão. O camarada mexe a mão. Então, como a gente não faz isso com pacientes ansiosos... Teve um paciente que me marcou muito, porque a gente começou a estimular a área da mão e ele começou a rir. A gente falou, puxa vida, será que a gente pegou alguma área de comportamento e falou, o que está acontecendo aqui? Você está rindo? Não, doutor, minha mão está mexendo sozinha, estou achando engraçado. Por quê? Porque a gente estava estimulando a área motora da mão. Então, mesmo sem ele querer mexer, o estímulo estava fazendo ele mexer. Entendeu? Cara, que impressionante isso. Então, existe... A gente usa isso com certa frequência, não é em todo lugar que dá para fazer. O anestesista precisa dominar a técnica, né? Que, enfim, não é uma coisa trivial. E depois que a gente mapeia tudo, sabe aonde pode ir, aonde não pode ir, aí a gente põe o doente para dormir de novo. Então, é uma técnica que a gente chama de triplo A. Então, é o doente anestesiado, o outro A é de awake, acordado, e o outro A é de anestesiado de novo, que é quando a gente já tem tudo mapeado. Tá. Impressionante. O doutor Paulo, ele também, além de ser neurocirurgião, ele também, durante a pandemia, foi um dos vários médicos convocados ali pela imprensa a dar o seu parecer, a fazer suas impressões sobre a pandemia. Só que, por não remar a favor da corrente, o senhor sofreu muito. Então, passado todo esse tempo, fim da pandemia, como que o senhor observa isso, retrospectivamente? Olha, eu acho que foi lamentável o que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, durante essa pandemia, porque é um retrocesso na forma de se fazer ciência, de uma forma geral. Primeiro, porque a ciência, ela nasce e ela vive do contraditório. Então, eu preciso duvidar de alguma coisa para montar uma tese provando o meu ponto de vista e confrontar essa tese com a tese que está em vigor. E ela pode ser verdadeira ou falsa. Nesses dois, três anos de pandemia, não. Parece que só valia uma única corrente de pensamento. Então, isto é anticientífico. Eu não estou nem dizendo a opinião, eu estou dizendo o método. O método é anticientífico, primeiro lugar. Segundo lugar, quando a gente para para pensar em relação a grandes cientistas ao longo da história da humanidade, Galileu Galilei, precisou se retratar. Albert Einstein, quando postulou a teoria da relatividade, tem um livro que foi escrito de 100 grandes cientistas contra o Einstein. Esse é o título do livro. 100 autores contra Einstein. Então, são as coisas, entende? Aí falavam assim, ah, esse físico aí, isso está na biografia do Einstein, é um livro muito legal de ler. Inclusive, porque desmistifica ele, né? Todo mundo achava que Einstein era muito bonzinho, etc. E não era bem assim. Não era bem assim. Tem uma passagem interessante. Mas, enfim, aí tentaram desmoralizá-lo, dizendo, ah, esse Einstein aí está querendo propor essa teoria e nem amarrar o sapato ele sabe. Porque ele realmente não sabia. Mas isso não impede o cara de ser brilhante em outra coisa. Tem uma passagem muito engraçada que ele conta, o autor, o encontro entre o Einstein e o Chaplin. Já viu isso? Não, não. E aí o Einstein virou para o Chaplin e falou assim, olha, eu te admiro muito, porque você, sem dar uma palavra, consegue atingir o mundo inteiro. Você é universal. Aí o Chaplin respondeu para ele, pois eu te admiro mais ainda, porque mesmo você falando, ninguém consegue te entender. Dois gênios falando. Então, mas enfim, o que eu quero dizer é que, antigamente, os grandes cientistas, eles não se limitavam a uma área específica. E essa foi uma das grandes críticas que eu sofri durante a pandemia. Ah, mas você é neurocirurgião, o que você tem que estar falando de Covid? Primeiro, justamente por não ter o interesse econômico nessa questão, porque eu não vivo disso. Eu vivo de neurocirurgia. Você não se beneficia, nem diretamente, nem diretamente nisso, exato. Primeiro. Segundo, quando você pega, existem várias, aí nós já vamos partir para neurociências. O conhecimento formal que o ser humano produz, ele começa pela delimitação do objeto de estudo. Então, se eu chegar para você e falar assim, eu vou estudar essa mesa. Ah, tá bom. Vamos lá. Descreva o que você vai estudar. Toda mesa? É essa quadrada? É aquela redonda? É outra? Não, eu vou estudar uma mesa quadrada de um metro e meio por quarenta centímetros. Então, o estudo humano, ele começa delimitando o objeto de estudo. Mas isso é uma, como eu vou dizer, uma limitação. Por quê? Porque, na verdade, existem mais mesas. Então, existem princípios que eu posso obter estudando essa mesa que podem se aplicar a todas elas. Então, isso é um paradigma que a gente quebra quando a gente estuda neurociências. A gente sabe que a gente está estudando um objeto restrito, mas fica todo momento procurando elementos que possam transcender para uma aplicação mais generalizada. E aí você vê grandes cientistas como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Esse cara foi um dos primeiros a dissecar o corpo humano. Tem ilustrações dele de anatomia fantásticas. Foi um grande artista. Projetou helicóptero. O paraquedas. Ou seja, alguém chegou para o Leonardo da Vinci e falou assim não, olha, você só pode ser um pintor. Exatamente. Não, o cara entendia de pintura, ele entendia de anatomia, ele entendia muito de física. Essa figura do especialista é nova, né? Nova. E absurda. Nova. E o que eu quero mostrar com isso é que quando a gente vai afunilando a área de estudo, o conhecimento, a gente, em última análise, acaba impedindo o progresso da própria ciência. Exatamente. Porque como o objeto de estudo é sempre circunscrito, quando você limita muito, você acaba limitando as possibilidades. Eu, uma vez, há vários anos atrás, eu estava dando uma aula na Faculdade Politécnica da Flórida. E eu, na época, estava estudando e validando algumas técnicas de robótica para a neurocirurgia. E a gente sempre esbarrava num negócio ali que a gente não conseguia desenrolar aquilo. Era uma limitação que a gente tinha para aplicar o robô na neurocirurgia. E aí eu falei isso na minha palestra. Que o público ali não era de médicos, mas um público de engenheiros aplicados à área médica. Aí um aluno do terceiro ano de engenharia levantou, olhou para mim e falou assim, mas doutor, isso é elementar de resolver. A gente resolve assim, pá, 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 pá. Resolveu. É mesmo? Por quê? Porque é uma outra visão, é uma outra forma de raciocínio, ele tem outro background de informações técnicas. Então, na verdade, quando você expande o rol de conhecimentos que você pode aplicar para a solução de um problema, a chance de você elaborar soluções válidas é muito mais alta. Sim, claro. Então, para que eu preciso me limitar a ter um pensamento exclusivamente biológico? Eu não posso aplicar física? Posso. Se eu não tivesse aplicado a física na medicina, a gente não ia ter ressonância magnética. Exatamente. Eu não posso aplicar química na medicina? Posso. Se eu não tivesse aplicado a química, ele ia ter medicamentos. Não é? Então, esse modo de fazer ciência, na minha visão, ele precisa ser resgatado. Então, a gente precisa, lógico, de super especialistas. Não dá para você imaginar que um cara vai operar um cérebro com a mesma habilidade que ele vai fazer um quadro como impressão sobre o sol de Monet. Lógico que não. Porque o volume de conhecimento aumentou muito. Mas você não pode se restringir. Hoje, por exemplo, existe um interesse muito grande em associar conceitos de física quântica ao funcionamento cerebral. E eu já adianto. Tem tudo a ver. Você está estudando isso? Estudo. Porque isso me pareceu estrivelmente interessante. Estudo. Promissor, né? Estudo. E para te adiantar um pouquinho, a gente vai dar uma palhinha. Imagine o seguinte. Vamos pintar uma situação aqui. Imagine que você, Dagô, é um piloto de caça. Aeronave. Voa três vezes a velocidade do som. E você está ali num combate. É, eu já fiz isso, mas no computador. É. Mas imagine que a sua vida está em risco ali. É. E aí você está pilotando um caça de milhões de dólares e está ali, enfim, numa situação real e etc. E você vê que o teu oponente ali está disparando contra você. Em fração de milésimos de segundos, você tem que, um, identificar o que está acontecendo. Dois, estimar a velocidade daquele projétil, daquele míssil para saber quanto tempo você vai ter para reagir. Três, pensar numa saída para aquela situação. só que pensar uma saída para essa situação envolve repassar todas as situações que você já treinou, todos os estudos de caso que você viu que deram certo, todos que não deram certo, e tentar encaixar eles naquela situação específica. Olha a quantidade de cenários possíveis e de informações que você tem que processar. uma vez você tendo processado isso e tendo chegado a uma solução, aí você vai ter que montar no seu cérebro o comando para executar o ato motor que vai mexer o manche da aeronave, vai acionar milissegundos, né, cara? Isso é milissegundos. Então, como é que a gente conseguiria processar isso num computador atual? É. Se isso fosse processado de forma sequencial, isso levaria alguns minutos. Sim. E não daria tempo. Você estaria morto. É. A única forma de você processar isso é você processar esses vários cenários em paralelo. Que é a computação quântica, né? Isso se utiliza de um fenômeno que se chama coerência quântica. É. Mais do que isso, ainda que você processe em paralelo, são milhares, milhões de cenários. e eu preciso desse processamento muito rápido. Qual a velocidade mais rápida que a gente tem? É a velocidade da luz. É. 300 mil por segundo. Ah, doutor, mas a comunicação cerebral, ela acontece por meio de neurotransmissores. Será? Ou será que os neurotransmissores são a parte que a gente consegue enxergar disso? Então, já existem estudos que detectaram no cérebro fótons. O que são os fótons? Fótons são a partícula fundamental da cirurgia, da cirurgia, perdão, da física quântica. É. É. É uma partícula que tem energia, mas não tem massa. É uma partícula de luz. Então, uma das hipóteses que a gente está estudando é que a comunicação realmente entre os neurônios, ela se dê também por meio de fótons, que carregam a informação a 300 mil metros por segundo, provoca um fenômeno da coerência quântica, e aí sim eu consigo explicar como é que você numa situação dessa consegue processar isso em fração de segundos. Aí, de quebra, o que é intuição? Intuição é você, ah, eu acho que isso vai acontecer assim. Será que isso é intuição? Aí já começa a ficar pesado, né? Ou será rápido, né? Ou será que você comparou bilhões de cenários e você fez isso tão rápido que não deu tempo dessa comparação se tornar consciente? Logo, essa intuição não é intuição, é um super processamento quântico de bilhões de cenários que você já leu, já estudou, já viu, já ouviu. Então, é uma área realmente extremamente interessante que eu acho que aplicada à medicina vai trazer muito avanço. Isso é... eu sempre faço uma citação de cultura trash, assim, sempre me lembro de alguma coisa, mas tem um filme do Clint Eastwood, chamado Firefox, que é um filme ruim também. Eu estou especializado em um filme ruim. Tudo ruim. Ele não acertou, mas ele era um piloto de caça que tinha que roubar um caça russo, soviético, na época, e que o capacete estava ligado tanto ao avião que eles conseguiam pensar juntos. Claro que era um absurdo pensar que no Rio Soviético produzia um negócio desse, naquela situação. E eu me lembro que o problema maior não era só raciocinar, era pensar em russo, porque o avião pensava em russo. Enfim, essa foi a situação besta de um filme ruim. Mas hoje realmente essa área, eu acho que vai ser a área mais promissora, com todos os perigos que traz, mas é a área que mais vai provocar avanços. Eu acho que sim. Eu acho que existe uma outra área muito interessante que a gente chama de interface ou interface no português, máquina cérebro. Então, existem algumas coisinhas que já foram feitas, coisas bobas, mas que quando eu fiz residência eram sonhos. Por exemplo, implante coclear. O cara não conseguia ouvir, hoje em dia a gente vai lá e implanta um negócio na cóclea e o cara volta a ouvir. Então, existem coisas aí, o próprio Elon Musk está se envolvendo nesse tipo de coisa, implantes de eletrodos cerebrais para devolver movimento às pessoas. Exatamente. E eu fico assim, como eu estudo tecnologia como leigo, mas é sempre a primeira reação é de medo. Normal. Eles vão controlar nosso cérebro. Calma, procura entender melhor, procura... Esse propósito da empresa do Musk, não sei qual delas que é lá, mas eu achei incrível. Você pega um tetraplégico, ele pode andar, porque ele está tendo sinais dentro do cérebro. O que eu vejo aí nisso é o velho medo da humanidade. Aí é uma questão mais filosófica. Então, se você for ver, essa questão mesmo que está tendo agora entre inteligência artificial e inteligência humana. as pessoas falam que a inteligência artificial vai abolir um monte de emprego. Tá. Quando é que o homem teve essa mesma preocupação? Na revolução industrial. Exatamente. A indústria vai vir e vai tomar o emprego de todo mundo. Escuta, o que a indústria fez? Ela automatizou um monte de coisa e realmente ela tirou muitos empregos da forma como eles eram conhecidos, mas criou, mais não sei quantos mil empregos e funções que não existiriam se a indústria não tivesse surgido. Então, a inteligência artificial ela é a mesma coisa. As pessoas me perguntam a inteligência artificial vai substituir uma? Nunca. Nunca. Por quê? Primeiro, a inteligência artificial ela depende do que você alimenta ela. Então, se eu colocar, por exemplo, a inteligência artificial para dar decisões médicas e eu colocar lá banco de dados do Google, vai dar ruim. Porque 79% das informações médicas no Google são de péssima qualidade. É mesmo? 79% é. Isso é impressionante. Já tem. Doutor Google, pouco mais de 20% presta. Isso. Então, imagine eu alimentar um computador porque em última análise o que a inteligência artificial faz é comparar, detectar padrões e decidir por aquilo que é mais provável. Agora, imagine o seguinte, eu abri a cabeça de uma pessoa e aí eu estou lá e na outra sala está um robô com inteligência artificial operando. Aí ele abre e aí ele olha a artéria cerebral média não está na posição mais provável. O senhor está errado. Morra. Porque o que o robô vai fazer? Não vai fazer nada. Porque ele é alimentado com informação. Se ele encontra uma situação diversa, ele paralisa. e isso é uma das grandes faculdades do ser humano. É a capacidade de adaptação. A criatividade ante o inesperado. E isso, pelo menos à luz do que nós temos hoje, inteligência artificial, não existe. Agora, para muita coisa maçante, vai ajudar imensamente. Então, se eu pegar uma ressonância, por exemplo, e eu conseguir fazer triagem de AVC, puxa, que bom. Porque eu libero o radiologista para ver casos mais complexos, mais difíceis. Embora, mesmo aquele exame que foi visto por IA, ele deva ser conferido por um radiologista. Mas a triagem já foi feita. Além disso, existem outros problemas regulatórios. Imagine o seguinte, você teve a sua ressonância magnética processada por uma inteligência artificial. E ela deu um diagnóstico e depois, lá para frente, você descobriu que esse diagnóstico é errado. Quem é que você vai processar? É. O computador? É, não tem, né? Então, assim, são várias questões aí que o que eu vejo muito a tecnologia, você que estuda isso talvez tenha essa mesma visão, a tecnologia, ela serve para expandir a capacidade do ser humano e não para substituir o ser humano. É uma parceria, na verdade, né? Então, veja, nós temos robôs para uso em neurocirurgia que eles fazem movimentos de 30 micra, uma fração de milímetro. Por melhor cirurgião que eu seja, eu jamais vou conseguir isso, porque é a limitação física do meu corpo. É. Por melhor que seja o robô, ele jamais vai saber o que ele tem que fazer se eu não estiver comandando ele. Sim, sim. Então, na verdade, é uma simbiose, um ajuda o outro ali. É. Então, ele está ali, aquela tecnologia, ela está ali para expandir a capacidade humana. E uma coisa que eu tenho, até escrevi a semana sobre isso para o Oeste, é, a gente está na infância dessa popularização da inteligência artificial, é importante também que cada um de nós, a gente dê um feedback para ele, porque ele aprende, ele também, ele é como uma criança que está aprendendo as coisas. Então, é importante que ao invés de você rejeitar simplesmente, você dê uma resposta, fala, ó, você errou nisso daqui. E inclusive ele agradece, não, obrigado pela sua... Discussão com o chat. Tem uma coisa, já conversei muito, já discuti com o chat. Discuto, você está errado, você está errado, agradeço, agora entendi. Então, eu acho que é uma questão de ser meio que atuante nisso também, você não rejeitar, ficar com medo, mas você tentar aperfeiçoar a inteligência artificial também. Sim, é um processo de construção, né? Se você não fizer isso, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. E hoje em dia as coisas já estão num ponto que é muito ingênuo da nossa parte achar que, ah, não, vamos achar isso perigoso, então não vamos usar mais isso. Você acha mesmo que os governos não vão usar isso, que o exército popular da China não vai usar isso? Ah, desculpe, descobriu na tecnologia, ela vai ser usada, é como a bomba atômica. Ah, não, desenvolvemos para o bem, tá bom. Ah, vamos guardar num cofre, ninguém vai usar isso. Aham, tá bom. Quem vai cuidar do cofre? Exato, então não existe essa possibilidade. Então, tá bom, já que descobriram isso aqui, vamos bolar um jeito de regulamentar isso, de tornar isso o mais seguro possível. Ah, mas pode ser que... Pode, mas se a gente não fizer regulamentação nenhuma, pior. então é inevitável, vamos tentar regulamentar e usar isso de uma forma adequada. Claro, claro. Tem uma parte do cérebro, eu não sei se o senhor concorda, que virou meio que a namoradinha, assim, virou o senso comum, e que é bem interessante, que é a questão do neocórtex. Eu não sei se neocórtex é a mesma coisa que o córtex pré-frontal. Não, neocórtex ele é o que diferencia geralmente os primatas de outras espécies. Certo. O córtex pré-frontal é uma região que está localizada na região frontal, ou seja, na região anterior do cérebro. E é a região mais superficial, digamos assim, do cérebro. Mas, o que que tem? Não, o interesse que eu tenho é basicamente assim, se tornou popular, que eu percebo nos livros que eu leio a respeito. Então, aquele do Charles Dugger, Poder do Hábito, depois o Daniel Goma, ele trata dessas regiões mais à frente aqui do cérebro. Então, como é que o senhor explica, por leigo, a atividade dessas duas partes do cérebro na aquisição de conhecimento, comportamento, como é que é isso? Olha, a gente tem o cérebro estruturado mais ou menos como a evolução das espécies. Então, a gente tem estruturas cerebrais que são muito antigas, muito arcaicas, que existem desde os invertebrados. e tem o que é mais diferenciado que é o neocórtex. Quando a gente fala de comportamentos automatizados, isso sempre, em 100% das vezes, quem vai assumir esse controle é o cérebro antigo. Porque, geralmente, são situações de escolha entre vida e morte. Então, é o que a gente chama de reação fuja, né, fly or fight, ou lute. Então, o que acontece, o que diferencia as pessoas é que existem pessoas que aprendem a manejar essa situação. E como é que elas aprendem a manejar isso? Vamos lá, vamos entender o fenômeno. Se eu estiver aqui e alguém entrar pela porta e gritar incêndio, está pegando fogo, qual que é a nossa primeira reação? A gente vai se desesperar, vai pensar, eu vou morrer, como é que eu vou fazer para sair desse prédio? A única saída por ali. E isso pode me levar a ficar imobilizado. Então, isso já foi estudado e é uma reação, é a primeira reação do ser humano. O que o americano chama de get to the basement. Ou seja, você desce ao porão da sua alma e você fica lá igual um menininho num cantinho escuro, encolhido, esperando que te deixem em paz. O que faz a diferença de pessoas que conseguem render sob pressão é que essas pessoas aprendem a reconhecer que elas estão nessa situação. E aí, quando elas aprendem que elas, opa, eu desci para o porão, você pega o controle disso de volta. Preciso sair do porão, senão eu vou morrer mesmo. E quanto mais cedo você faz isso, mais rápido você estrutura uma saída para essa situação. E a melhor notícia disso, isso pode ser treinado. Quer um exemplo prático? Se você estiver numa situação na rua, em São Paulo, e estiver tendo um tiroteio, o que você vai fazer? Provavelmente abaixar. Você vai se proteger de alguma forma. Não é? Ou você vai para cima do tiroteio? Certamente não. Certamente não. Então, o nosso instinto enquanto ser humano é se abrigar, é sair do risco. eu consigo treinar um policial para que quando ele veja um tiroteio, ao invés de ele se proteger, ele vá em direção ao tiro para tentar resolver aquela situação. Se tiver um incêndio num prédio, o que a gente faz? Se afasta. O bombeiro, ele é treinado para ir para dentro do prédio e enfrentar aquilo. Ou seja, isso é a capacidade adaptativa do nosso cérebro. Então, não é porque a gente tem um cérebro primitivo que nos dá esse instinto, essa reação, que a gente não consiga manejar isso. E aí, aonde entra a estrutura cerebral que consegue manejar isso? O neocórtex. O neocórtex, ele consegue segurar essa onda. Então, a hora que você é apresentado esse mecanismo e você começa a reconhecer como é que é que você tem sinais no seu corpo, que você está no porão e você vai treinando, quanto mais treino, você consegue reconhecer isso mais rápido e aí você sai de lá mais rápido, você tem uma chance de lidar com a situação muito melhor. Entende? E isso independe de nível de instrução. Sim. Por exemplo, Maratona de Boston, lembram da explosão que teve na Maratona de Boston? Legal. A resposta de saúde à Maratona de Boston foi espetacular. Mais de 200 feridos, dos 200 feridos, nenhum morreu. Morreram duas pessoas que morreram na cena. Quem é que comandou aquela reação? Um policial municipal. E tinha gente do FBI, da CIA, do Exército, do Raio que Parta. Mas todos esses ficaram paralisados com a barbárie, mas aquele policialzinho municipal, sem tanta especialização, ele foi o cara que melhor saiu do porão e tomou as rédeas da situação. Então, isso não tem a ver necessariamente com a qualificação formal, com o estudo, mas tem a ver com como você vai usar as ferramentas que você tem. O que o pessoal vulgarizou aí de chamar de inteligência emocional, etc. Não existe, a gente não tem uma inteligência emocional. O que nós temos é uma inteligência multifocal, como diz Augusto Cury. Por que isso? Porque nós não somos seres dissociados. A minha emoção, ela interfere na minha percepção, na minha capacidade de reação, interfere em tudo. Assim como as ferramentas que eu aprendi vão interferir na minha emoção. Então, hoje, se eu estou operando e rompe um aneurisma na minha mão, sangra um litro e meio por minuto. Ou seja, em dois minutos o doente está morto. mas eu fui treinado para isso. Então, ao invés de eu colar as placas, como a gente fala, e ficar ali paralisado, eu começo a agir. Na hora que rompe, eu tenho um susto? Claro que eu tenho. Frequência cardíaca aumenta? Claro que aumenta. Vem na minha mente, nossa, vai morrer? Lógico que vem. A diferença é o que eu faço com isso. Então, eu fui treinado, então, como eu sei que eu tenho as ferramentas, a minha emoção, ela não, eu não fico tão desesperado porque eu sei que eu tenho ferramentas para sair daquela situação. Então, na verdade, um influencia o outro. Por isso que o Augusto, dentre outros fatores, chama isso de multifocal, o que é verdade. O Edilson vai usar a inteligência multifocal agora dele para mostrar por que é importante assinar a Oeste. Por que que é importante? Usa tudo, usa toda a capacidade. A Oeste são os decacílabos do Camões. A Oeste é o Dr. Paulo, é o da Gomira, a Oeste é a nona sinfonia do Beethoven. Então, a Oeste não aceita dinheiro do governo. A Oeste sustenta a si mesmo, o que é raro na imprensa. Então, se você apoia este jornalismo independente, você já tem, tem quantos programas aqui na casa 0800? Oestcast, Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste e As Liberais. Isso. Então, tudo isso 0800. Mas, se você nos apoiar, você consegue ter a edição semanal da revista. Exatamente. Então, você vai encontrar Gus, o Augusto, a Ana Paula Henkel, o Constantino e vários e vários outros. Então, se você apoiar esse projeto, você vai ter ali uma coleção de 15, 16 artigos e reportagens especiais por semana, o que vai ajudar muito a Oeste. Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui é com base no seu apoio. Então, se você apoiar mais, mais coisas boas vão acontecer. Fiz o meu melhor. Perfeito, cara. excelente. E eu vou aproveitar aqui, o doutor, porque eu sou malandro e vou fazer uma consulta de graça. Eu soube que o senhor faz interferência na coluna. Eu tenho artrose. Eu sou um cara crocante, aquele cara que vai dormir com um monte de barulho e tal. E eu, às vezes, sinto essa dor na coluna que é a falta da cartilagem entre uma... Eu acho que é isso. do disco. Como é que é feita essa... Primeiro, a gente precisa entender o que eu falo para os meus residentes sempre. Eu começo o ano letivo deles e eu coloco uma ressonância de uma coluna horrorosa. E aí, eu olho para eles e falo, e aí, o que a gente faz aqui? Não, tem que operar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu pego uma tesourinha de papelaria, tiro do bolso e falo, pode cortar o exame. E aí, eu falo para eles, a gente não opera exame. A gente opera a gente. Então, veja, artrose é algo que todo mundo que conseguir viver o bastante vai ter. Vai ter porque desgasta naturalmente. Isso é o natural do corpo humano. Isso é isso aí. Você vai ficando com as articulações mais rígidas, vai perdendo a mobilidade, isso é natural. Qual o momento da gente intervir? No momento que isso atrapalha as suas atividades. Então, mesmo que você tivesse um irmão gêmeo, mas que de repente o seu irmão gêmeo fosse um triatleta e ele falasse, pô, eu não estou conseguindo mais correr e puxa a vida, meu sustento vem dos patrocinadores que eu tenho para o triatlon que eu faço. Talvez ele tivesse a mesma coluna que você e ele fosse operado e você não. Tá. Entende? Existem pacientes que, pelo contrário, o camarada tem uma coluna horrorosa, mas que não atrapalha ele em nada. Certo. O máximo que ele tem que fazer é para lavar o pé no banho, colocar o pé num banquinho. Vale a pena você passar por uma cirurgia que vai ter uma recuperação, vai ter um trauma cirúrgico, somente para não colocar mais o pé no banquinho e poder... É demais. Não tem cabimento. Entende? Então, isso é um princípio que tem que nortear as coisas. Segundo, a gente procura sempre a solução menos invasiva possível para o paciente. Mas menos invasiva e com mais segurança. Então, às vezes, uma cirurgia mais agressiva ela acaba sendo mais segura. Ah, tá. Entende? Por quê? Porque eu vou ter as estruturas ali facilmente acessíveis. Então, eu vou enxergar melhor. Caso exista um sangramento, eu vou conseguir controlar isso de uma forma mais rápida e etc. Mas, o que a gente tem visto nos últimos anos é um avanço cada vez mais rápido das técnicas menos invasivas. Eu, quando fiz residência, a gente operava o paciente de uma patologia de coluna, o doente ficava acamado uma semana, não podia sair da cama e com dor e não sei o quê. Hoje em dia, para casos comuns de coluna, a gente opera o paciente pela manhã, à tarde o paciente caminha, no dia seguinte a gente vai para casa. Nossa. Mas o que vocês fazem? Vocês colocam um substituto da cartilagem? Muitas vezes sim. E é feito do que? Depende. Depende do que você precisa. Então, depende da idade do paciente, depende de outras doenças que ele tenha. Mas, de uma forma geral, ou a gente substitui um disco por um disco artificial que preserva a mobilidade, isso geralmente em pessoas abaixo de 60 anos. Ah, mas por que esse preconceito de 60 anos? Porque acima de 60, 65, a coluna já perdeu a mobilidade de qualquer forma. Então, eu não preciso preservar algo que já foi perdido. E quando a gente não usa o substituto do disco, a gente coloca uma espécie de um calço, vamos dizer assim. E esse calço ele é de um plástico de alto impacto, que a gente chama de pique, que ele serve ali, ele fica inerte, ele é biologicamente inerte, ele fica na posição somente para não deixar uma vértebra em contrato com a outra, não deixar o osso no osso. Que dá aquele pensamento. Isso. Por quê? Porque o local por onde o nervo sai, ele é formado em parte pela vértebra de cima e em parte pela de baixo. Então, se o disco diminui de altura, ele estreita essa saída. Então, quando eu tiro esse disco degenerado, eu restauro essa altura e com isso eu restauro a dimensão do forame, do buraco, por onde o nervo sai. Queria voltar um pouco nessa questão cerebral. Qual parte do cérebro trabalha com essa questão do vício, por exemplo, sei lá, consumo desenfreado de comida, pornografia, e uma questão anexa, eu não sei qual que é a relação, a questão do neurotransmissor dopamina. Como é que funciona isso? Esse é um circuito cerebral bastante utilizado em coisas elementares da nossa vida, que é o circuito da recompensa. E ele é muito forte. Então, você, a gente, no final das contas, se a gente parar para pensar, a gente é igual um cachorrinho. A gente funciona com base na recompensa e na punição. Ah, eu fiz um, sei lá, fui para a balada, tomei todas, dia seguinte, acordei com uma baita ressaca, não consegui trabalhar, pô, não vou fazer mais isso. Por quê? Você foi punido. Ah, não, olha, eu fiz um trabalho assim, não sei o que, foi muito legal para mim, então eu tenho essa recompensa. A dopamina está envolvida nesse circuito, tá? Esse circuito de recompensa, ele está naquele cérebro mais arcaico que eu te falei. Por isso que ele é tão poderoso. E aí, você tem essas recompensas para várias coisas. Tem gente que tem para pornografia, tem gente que tem para comida, tem gente que tem isso para drogas ilícitas, cocaína, etc. E já se descobriu que inclusive carboidratos de absorção rápida, como chocolate, etc, atuam por essa mesma via. Por isso que é muito difícil você sair dessa questão de vício. Porque muitas vezes não é apenas uma questão comportamental. Lógico, o principal é o comportamento. O comportamento que te levou a experimentar aquilo e sentir primeira vez a recompensa. Mas precisa ser uma abordagem multifocal mesmo, senão não vai ter sucesso. E existe, sei lá, dieta de dopamina? Se o cara restringir a esses constantes prazeres viciosos? É muito difícil a gente conseguir fazer isso. O que a gente tenta fazer é regular esses neurotransmissores. Então, o neurotransmissor ele funciona como se fosse um sistema de chave fechadura. Então, a gente tenta, por exemplo, diminuir a sensibilidade da fechadura à dopamina. Diminuir a secreção de dopamina, a excreção de dopamina. Então, a gente atua de forma indireta. Mas não existe... Mas existe uma forma de transformar esse fenômeno, essa questão numa coisa positiva? Existe, de certa forma. Mas, infelizmente, o ser humano nunca vai só pelo positivo. Claro, existem inúmeras situações onde você, até em treinamentos militares, você submete o indivíduo, por exemplo, os Navy Seals. Eles submetem os caras a situações muito complicadas de privação de sono, de comida, de água. E aí você vê os caras, de repente, ganham dois dedos de água. Ficam felicíssimos. Vou te contar um exemplo meu, pessoal. Eu fui uma vez fazer um treinamento militar e num dos exercícios no terreno, exercício de campo, a gente ia ficar 11 dias ali no campo. Eu tava tão exausto que eu não queria comer, eu não queria tomar banho, eu queria dormir. Porque eu não dormia, eu não comia direito, eu não bebia direito. Mas quando os caras disponibilizaram pra gente um banho de um minuto e meio, um minuto e meio, era contado, né? gelada. Era 30 segundos pra você se molhar, um minuto pra você se ensabuar, 15, perdão, 15 segundos pra você se molhar, um minuto pra você se ensabuar e 15 segundos pra você se enxaguar. Um minuto e meio no total. Aquilo ali, pra mim, eu saí daquele um minuto e meio, um novo homem. Eu saí daquilo ali, eu falei, agora eu posso fazer qualquer coisa. porque você é privado, 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 aí alguém te dá um cheirinho de dopamina. Olha o poder que isso tem. Entende? E aí você entende, porque o cara vai lá e usa crack e dali a dois minutos ele quer de novo. Porque é uma tempestade, uma quantidade muito grande de neurotransmissor, só que a atuação é muito fugaz. O cara sentiu aquela coisa e acabou. Ele quer mais? E aí ele faz qualquer coisa por isso. E essas intervenções que o senhor mencionou, elas são medicamentos ou orientações? Como é que é isso? O que tem mais chance de dar sucesso é a multidisciplinaridade. Tanto terapêutica, com psicoterapeutas, com psiquiatras, quanto medicamentosa. Então não adianta. Você achar, ah não, dá um remedinho aí que o cara vai parar de cheirar cocaína. Não vai. Ah não, só vai lá fazer uma terapiazinha e o cara vai parar. Não vai também. E é muito difícil porque mesmo assim, como eu falei, esse cérebro mais arcaico ele é muito poderoso. Por isso que você vê tantas pessoas que passam aí um ano, dois anos livres e aí o cara tem um estímulo para aquilo no momento que a vida dele está muito ruim aí ele recai. E aí quando ele recai vem tudo de novo de uma vez. porque ele fala pô, minha vida está uma merda eu preciso de alguma coisa para... Ah, deixa eu só sentir isso de novo. Aí, meu amigo, abriu a porta do inferno de novo. E pela experiência prática do senhor, qual que é o vício mais destrutivo assim, dentre todos que o senhor já viu? Olha, o crack é muito complicado, né? Crack e heroína é um negócio realmente bastante complicado. Pior que comida e cocaína e pornografia... Comida você tem como, né? Fazer uma dieta, segurar o cara, tem medicações aí que tiram apetite, etc. Pornografia você tem como controlar o acesso da pessoa, o computador, o que vai comprar, o que não vai comprar. Agora, porra, crack é um negócio que é tão poderoso, heroína, que o indivíduo ele faz qualquer coisa. vende o corpo, assalta, é capaz de qualquer coisa pra ter aquela sensação. Entende? Então, se você pensar num cara, por exemplo, que ele tem um vício de comida, tá? Obeso mórbido. Por mais que ele tenha esse vício, ele não vai assaltar uma pessoa pra comer. Ele não vai vender o próprio corpo pra comer. Entende? A mesma coisa com o cara que tem vício em pornografia. Pô, esse cara, ele não vai matar uma pessoa pra comprar uma playboy. pra ver o pôr no ramo. É, não vai, né? Não tem como. Agora, o cara que usa crack, que usa heroína, que usa cocaína, ele quer saber daquilo. Ah, o que que eu preciso pra ter isso? Vou atrás. E sabendo disso, como é que vocês conseguem trabalhar de maneira interligada com polícia, com segurança pública, sabendo desses riscos todos? Como é que vocês conseguem orientar essa parte mais voltada pra segurança pública pra privar a população, vou chamar de honesta, vai, o cidadão de bem nesse caso, desses tipos de pessoas que tem esses comportamentos nocivos e que certamente vão apresentar risco? Essa não é a minha área de atuação específica, tá? Mas eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu acho que não funciona você ter um camarada que é um dependente químico e você dar um dinheirinho pra ele porque ele varreu a rua e achar que isso vai dar dignidade a ele e ele não vai comprar crack. Ele vai comprar crack. Não tem dúvida. Então, as pessoas que estão neste grau de dependência, elas têm que ser afastadas realmente da sociedade. Eu não tô dizendo que elas têm que ser depositadas no manicômio ou têm que ser presas numa prisão de segurança máxima. Mas não dá pra eu ter um indivíduo que não tem neocórtex funcionando mais porque tá dominado pelo cérebro arcaico. Ou seja, ele é capaz de fazer qualquer coisa com qualquer um que cruzar a frente dele pra conseguir uma pedra de crack convivendo com famílias que estão ali pra assistir uma peça de teatro. Essa é a minha opinião. Eu acho isso muito complicado. Então, eu acho que tem muita saída pra um cara que se afundou no crack. Olha, a gente vê de vez em quando relatos, casos de sucesso mesmo. Tem. Mas não é fácil. Mesmo que você colocar com o melhor psiquiatra, na melhor clínica de reabilitação, uma vez o indivíduo com dependência química isso é uma doença crônica. Então, por mais que ele consiga ficar limpo, digamos assim, a qualquer dia ele pode recair. Entende? Então, é aquela vigilância constante. E é por isso uma das grandes razões de sucesso do AA, por exemplo. Porque o AA fala pro cara, olha, encare um dia de cada vez. Então, o cara acaba o dia, ele fala, bom, hoje eu não bebi. E aí, aquela história de fatiar o tempo, né? E aí no dia seguinte ele começa um novo dia e fala, não, eu preciso pelo menos hoje não beber de novo. E aí a coisa vai indo. Isso é muito legal. Eu estou há 20 dias sem beber. Exato. Aplaudi e tal, né? Isso, o cara ganhou uma medalha. Então, aí a gente tá atuando como? Fazendo o tal do reforço positivo. Entendeu? Eu tô ativando o circuito da recompensa pra tentar afastar esse cara cada vez mais do vício. Nesse tipo específico, por exemplo, do A, que o senhor mencionou, qual que é o tipo de reforço positivo que eles têm, além do fato prático de que ele não bebeu, mas ele recebe algum outro tipo de recompensa? Geralmente esses caras nas reuniões de grupo, como o Dago falou, eles são aplaudidos, existem alguns períodos, por exemplo, o cara passa os primeiros 30 dias sem beber. Ele ganha uma espécie de um medalhão, sabe? A aceitação social é uma coisa poderosa, né? Então, ele começa a sentir que a família começa a recebê-lo e ouvi-lo de uma forma diferente e isso é muito poderoso, né? Isso consegue, muitas vezes, segurar o indivíduo abstemio. Entendeu? Agora uma pergunta meio geriátrica. A gente ouve falar, assim, é importante para uma pessoa de idade fazer alguma atividade cerebral. Aí tem aqueles exemplos, eu faço palavras cruzadas e tal. Sou doco, né? Sou doco. Eu que cheguei nos 70 anos agora, eu ainda estou falando do pessoal, mas acho que vale para mais gente, assim, claro. Eu comecei a meio que viciar na atividade cerebral, comecei a ficar cada vez mais, não exigente, mas sentir prazer nisso. E, às vezes, quando eu estou, assim, descansando, eu estou perdendo tempo. Isso é positivo? Super positivo. Positivo. Muito. Bom, obrigado. E, principalmente, se você... Assim, veja, aí não interessa tanto o objeto, mas o fato em si, o método. Então, por exemplo, dá um exemplo esdrúxulo. Eu gosto de novela, mas aí, ao invés de eu ficar sentado na frente da TV vendo novela, eu vou ler um livro sobre a história das novelas, vou ler a biografia de um grande diretor de novela, vou pesquisar notícias sobre novela, ou seja, eu vou ter uma postura ativa de busca de conhecimento. O que mata hoje em dia, o que as pessoas realmente têm um declínio cognitivo importante, é porque o indivíduo, muitas vezes, ele fica sentado ali na frente da TV ou vendo internet e é uma informação passiva. Você está sentado ali, você é bombardeado por informação e o que você fez para ir atrás dessa informação? Nada. Você está ali e chegou a notícia para você no WhatsApp. O que você fez? Nada. Você foi ver se isso é verdade? Antigamente, vocês são jornalistas, sabem disso melhor do que eu, a gente não acredita em tudo que a gente lê. A gente vai pesquisar duas, três, quatro fontes diferentes para quê? Para cruzar as informações. Então, essa postura ativa de ir atrás, de buscar, isso faz muita diferença. Ótimo. Entendeu? E a outra coisa é aprendizado de qualquer coisa. Não precisa ser palavra cruzada, sudoku, vai aprender a tocar um instrumento, vai viajar e conhecer uma outra cultura, aprenda um outro idioma, ou seja, sempre essa postura ativa. Ativa. De agregar. Eu senti assim que, claro, quando você tem isso constantemente, você precisa de uma, de um contraponto para você não ficar esgotado. E esse é outro ponto que eu queria falar com vocês sobre o sono. Quando você acaba ficando de bem com o seu sono, que é isso que está me acontecendo também, estou percebendo isso, que eu faço o meu horário de um jeito que eu durmo até encher. eu não tenho assim, uma, eu não me sacrifico, não sacrifico muito o sono, apesar de, com a própria idade, você acaba, acorda a sério da manhã, você fica ali, você fala, meu Deus, quero dormir. Você não consegue dormir. Depois eu vou até, e eu costumo trabalhar até três, quatro da manhã, mas depois eu durmo o suficiente. Eu acho que isso é importante também. Fundamental. O sono, ele entra aí na capacidade cognitiva pelo mecanismo do foco e da atenção. Então, se eu não durmo bem, e aí não é número de horas, é qualidade do que eu dormir. Não tem número de horas. Napoleão dormia menos de três horas por noite. Foi o Napoleão. Então, o que que muda aí? É a quantidade de sono REM, se ela foi suficiente pra você, tá? Então, se eu tiver um sono reparador, como a gente chama, no dia seguinte, eu vou conseguir prestar atenção nas coisas, eu vou conseguir focar e com isso, eu vou conseguir botar minha memória em funcionamento e raciocinar. Se eu não dormir bem, o camarada vai falar comigo, eu vou falar, hã? E como é que você dorme bem? Embora pareça uma pergunta absurda, que tipo de comportamento? Isso hoje em dia é um dos grandes problemas. Deita e dorme. Fecha o olho. Não, isso é um dos grandes problemas, porque as pessoas, elas têm, hoje a configuração dos quartos, por exemplo, são altamente ultra tecnológicos. Tem uma TV de não sei quantas polegadas, o carregador do celular ou do iPad fica do lado da cama, aí o cara pluga e fica ali. Sendo que essa luz que vem emitida tanto da TV quanto do telefone ou do iPad, ela interfere na sua produção de minatonina. então isso vai te atrapalhar o sono. O quarto não é lugar pra você ver TV. Não é lugar pra você mexer no celular, não é lugar pra você mexer no iPad. Ah, eu quero ler, eu gosto de ler antes de dormir. Pega o raio de um livro. O que você precisa ler no Kindle? Não precisa, pega um livro e vai ler no livro. Ah não, mas eu gosto de ler no Kindle. Tá bom, vai ler no sofá. Porque o seu cérebro precisa entender que a hora que ele chegar ali é pra dormir, é pra descansar. Outras coisas que influenciam o ambiente escuro, o ambiente silencioso, o ambiente numa temperatura agradável, não é? E aí isso é muito individual. Por exemplo, eu gosto de dormir na geladeira. Agora, ultrapessoal. É, agora, tem gente que gosta de dormir em temperatura ambiente, mais quente, etc, etc. Então, não existe uma receita de bolo, mas essas medidas universais, a gente sempre orienta os pacientes. Olha, temperatura tem que ser agradável. O que é uma temperatura agradável? Bom, aqui eu não acordo à noite com calor nem com frio. O que isso vai ser pra você é diferente do que vai ser pra mim. O ambiente precisa ser silencioso, o ambiente precisa ser escuro, porque isso interfere na produção de melatonina. Então, uma série de coisas que hoje em dia a gente sabe e a gente orienta. Geralmente, quando a gente corrige essas pequenas coisas que a gente chama de higiene do sono, 80% das pessoas conseguem atingir um sono satisfatório. Óbvio que o nosso estilo de vida hoje, ele impacta bastante. Então, coisas, por exemplo, a gente mora em São Paulo, o cara do apartamento de cima que chega, pula da cama no chão, aí você ouve o barulho do elefante caindo no chão. Faz que reforma às oito da manhã. Reforma às oito da manhã. Entendeu? Então, quer dizer, essas coisas são... Isso foi pessoal, não sei qual que é o vizinho, mas cuidado. Eu também não, piora isso. Essas coisas são inevitáveis, né? Mas aí você vai dar um jeito de corrigir isso. Agora, outra, com relação a sono também, eu também, pegando o meu exemplo, chega uma certa hora que se acumula um certo cansaço e tal, você precisa de alguma coisa que te ajude a dormir. Ah, um chazinho, tá? Pra mim não funciona um chazinho. Não dá. Eu fico sonhando quando eu faço endoscopia, que eu tomo Dormonide, é o melhor momento do meu ano. Agora, eu pessoalmente tomo um relaxante muscular a cada quinze dias pra ter um sono. Aí eu tenho um sono realmente, pode ter terremoto, eu durmo bem, me sinto bem depois e demoro quinze dias pra tomar o próximo. Existe alguma coisa que você recomende pra um caso assim? Um sono reparador, aquele sono que você fala, meu, preciso dormir. Dago, isso também é individual pelo seguinte, precisa-se entender qual é a fase do seu sono que tá ruim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma droga, não o nome comercial, mas o nome da droga em si, né? Então, o Zolpidem, que muita gente toma pra dormir. funciona pra todo mundo? Não. Porque o Zolpidem é um indutor do sono. Então, ele funciona pra aquela pessoa que vai deitar e fica igual frango de padaria, roda pra um lado, roda pro outro e não dorme. e aí o cara entra num círculo vicioso porque o cara vai olhando no relógio e fala, porra, duas horas da manhã não dormi ainda, amanhã eu tenho que acordar às seis. Porra, três horas da manhã não dormi ainda. Esse cara precisa de um Zolpidem. Ah, não, olha, eu sou bom de cama, eu deito e durmo. Tá, mas aí passa quarenta minutos e eu acordo. Entende? Por exemplo, eu não posso dar pra você um Dormonide pra você dormir se você tiver uma alteração na sua próstata que faça você levantar a cada uma hora e meia pra urinar. Sim, sim. Entende? O resultado não será agradável. Não vai ser muito interessante. Então, todos esses aspectos a gente analisa. Óbvio que existem medidas gerais. Ah, eu não vou fazer atividade física uma hora, uma hora e meia antes de dormir. Eu vou parar de tomar cafeína um tempo antes porque senão você tá se sabotando. Sim, sim. Entende? Agora, você usar uma medicação pra você dormir que seja um psicotrópico como a gente chama tipo um zolpidem, um clonazepam, um diazepam, esporadicamente não vai te acarretar problema. Tá. Se eu usar um benzo diazepínico como por exemplo o diazepam, o clonazepam por um período superior a seis semanas, aí eu já induzo dependência química. Tá. eu não consigo tirar depois de forma tão fácil. Bom, você trouxe seu bloco de... Qual que é o diagnóstico aí? Sabia que já ia dar uma cantada. Não, e eu queria saber uma coisa também. Eu quando era criança, eu sou do... faz tempo, né? Eu assistia duas séries... Fique tranquilo, somos ambos do século passado. Isso é verdade. Eu assistia duas séries chamadas Dr. Kilder e Dr. Ben Casey. e depois surgiram outros, né? Veio o ER, veio o... Grace Anatomy. Grace Anatomy, que virou uma novela médica, né? Teu o House, minha irmã, a Diva, por exemplo, que deve estar assistindo a gente, ela praticamente se formou em medicina vendo o House, porque ela, eu falo, eu chamo ela de doutora House. Mas ela conseguiu o mesmo comportamento dele, né? Não, não, não. É só a parte boa. Aquele sarcasmo peculiar. Não, ela, sabe, meus exames eu passo pra ela, a mesma coisa eu passo pra ela, ela analisa e me devolve. Eu queria saber, você assiste alguma dessas séries médicas? Eu tenho assistido recentemente uma que eu acho muito, muito legal, que se chama The Good Doctor. Ah, sim, sim. Que ele é... Ele tem um transtorno do espectro autista. É, isso. É espetacular, porque realmente ele mostra e ele quebra um preconceito que existe hoje em dia, não é? As pessoas falam, ah, ele é autista. Tudo bem. E? O outro é hipertenso, o outro é diabético. E daí? Por que essa associação? Porque as pessoas, elas têm o costume de achar que o autista é aquela criança, ou aquele indivíduo que vai ficar fechado no próprio mundo. E não é isso. Isso é o grau máximo do autismo. Então, por exemplo, o Sean, que é o personagem principal, que é o médico que tem um transtorno do espectro autista. Muito jovem, inclusive. Muito jovem. Mas ele é um cara que usa esse isolamento dele no próprio mundo dele para fazer uma revisão em tempo real de tudo que ele já leu um dia. Então, ele consegue, com isso, reter muita informação e fazer diagnósticos brilhantes e encontrar saídas muito criativas para situações desafiadoras. Então, eu estou vendo bastante essa série. Ela é razoavelmente fiel do ponto de vista técnico. Eles têm uma boa assessoria médica em relação às doenças, etc., como é que trata, etc. A única coisa distorcida é que ali os médicos da equipe do Sean, etc., são médicos que operam de tudo. Então, o cara está lá, aí chegou um trauma de crânio, o cara vai operar, aí chegou um baleado no coração, ele vai operar também o mesmo cirurgião. Sim. Não dá. Isso não existe, né? Isso é budget de produção. É, isso é a parte Hollywood da série, né? Sim. Mas é muito interessante. O IR, eu acho que já viveu demais, né? Então, em um certo ponto, eles acabaram começando a criar situações para prorrogar as temporadas, então, não vejo mais muita graça, né? E existem lá nos Estados Unidos, existem algumas séries que são meio que reality shows. Mas que aí parece uma coisa mais de autopromoção do cara, do médico, do que realmente uma série médica. Então, por exemplo, uma semana na vida do cirurgião plástico, fulano de tal. Aí o cara vai lá com a câmera, uma equipe, acompanha a vida do cara, o cara vai no consultório, vai para o centro cirúrgico, opera e faz a plástica, aí depois mostra o paciente voltando no pós-operatório e tal. Sim, é interessante, de um certo ponto é, mas me parece muito autopromoção. Sim. Entende? Então fica a dica aí do The Good Doctor. Até o House foi inspirado, na verdade, no Sherlock Holmes, né? Ele é mais uma história de detetive do que... É. Usa a medicina, mas como uma história... É, e quando você vê as coisas, a história da medicina mesmo, os médicos antigos, eles eram assim. Ah. Então, se você for analisar a história da medicina, a ressonância magnética é da década de 80. Nossa, cara. Antes disso, já se operava a cabeça das pessoas, os egípcios já operaram a cabeça das pessoas. E como é que eles sabiam onde estava a lesão? Somente com a história e com o exame físico. Eles faziam o exame neurológico, viam o que estava alterado. Ah, então isso deve ser uma lesão na área motora. Isso os egípcios... Nossa. A gente chegou a dar uma nota sobre isso, não faz muito tempo, é? Nossa. Então, assim, e hoje em dia, a medicina, ela está invertendo um pouco esse jogo. Isso é uma coisa que eu também falo para os meus residentes. eu falo, olha, o paciente chega no consultório, a primeira coisa que os pacientes fazem, ah, doutor, eu trouxe aqui uma ressonância para você ver. A minha resposta é, deixa o seu exame aí, eu já vejo, deixa eu entender primeiro por que você fez esse exame, o que está acontecendo com você. Até do ponto de vista formal, um exame de sangue, de imagem, ele é classificado como exame complementar. o principal é o meu exame físico. O principal é a minha história clínica. Então, na história clínica e no exame físico é o trabalho do detetive. E aí eu pego o exame complementar para quê? Para confirmar ou para afastar o que eu vi. se eu inverter a ordem das coisas, involuntariamente, eu já vou fazer ali tanto a minha história clínica quanto o meu exame físico, mesmo que inconscientemente, para tentar confirmar o que eu vi no exame. Entende? Eu já vou ser mais tendencioso, eu vou estar direcionado. E isso é uma grande chance de você errar. Porque você pode negligenciar alguns aspectos porque você olhou o exame, ah, é uma hernia de disco, para quê que eu vou perguntar o resto das coisas? Não, eu vou direto para... E aí passa, batido alguma coisa. Sim. Vamos assinar um contrato aqui com o doutor Paulo para fazer uma segunda edição. Sem dúvida. Se você topar... Mas tem que assinar o contrato. Quando vocês quiserem. Vai que o senhor foge aí depois. Não, aqui... Você vai voltar um dia. Quando vocês quiserem. Maravilha, cara. Excelente. Então eu vou pedir para o Marcio, nosso amigo, para o FON, para todo mundo que está ali trazer o contrato e a gente assina. papel e cartório também, tudo certinho. Não, aqui Brasil é burocracia. Afinal é o Brasil, né? Exatamente. Vamos reconhecer firma. Poupar tempo. Só no Brasil, acho que tem isso, né? Com 12 documentos, por favor, senão a gente não... Documento com foto, CPF. Exatamente. Cara pra achar. E que você me falasse, ontem eu vi seu canal no YouTube, fala onde as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho. Olha, eu tenho um canal no YouTube que está passando por uma transformação, né? Porque durante a pandemia eu fazia muita análise de dados que saíam de mortalidade, de contágio, etc. Então, passou, agora eu estou voltando esse canal, mas porque interessa todo mundo que não é neurocirurgia, você não quer ver eu operar um aneurisma cerebral, mas você quer saber o quê? Ah, como é que o neocórtex influencia no teu cotidiano? Exatamente. Quais são as dores de cabeça que eu preciso me preocupar? Então, a intenção do canal é uma intenção realmente informativa. Questão prática, né? Que o sujeito vai sair dali e entender. Porque o que eu acho que existe uma... Eu, pelo menos, procuro passar isso pra quem trabalha, estuda comigo, é que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a população. de esclarecer a população. Veja, nós estamos num país onde apenas 11% das pessoas têm curso superior. Morre muita gente no Brasil por ignorância. Por não saber que uma dor de cabeça súbita em alguém que nunca teve dor de cabeça, se ela for súbita e intensa, ela pode ser um aneurisma cerebral. Em 24 horas, 70% dos pacientes morrem se não forem socorridos. Nossa. Impressionante. Então, eu que sei disso, e sou um dos 11% que tem curso superior, eu me vejo na obrigação moral e social de transmitir isso pra população. Então, eu tô voltando e redirecionando esse canal pra esse tipo de informação e pra área de neurociências, que é a coisa que eu gosto de estudar. Então, daqui a pouco, você vai ver lá vídeos de quântica e funcionamento cerebral. Porque eu acho que a gente precisa começar a despertar na população uma forma diferente de ver as coisas. Então, podem achar isso lá. Eu tenho um Instagram também, que é o arroba ppmelo, onde também tem bastante conteúdo lá de... Tem até filmetes curtos de cirurgia, mas tem bastante coisa de... mais realmente informativo mesmo. Eu procuro deixar pouca coisa pessoal e mais de cunho informativo geral mesmo. Ótimo. Excelente. Doutor Paulo, muito obrigado. Foi... Nossa, eu aprendi muito coisa hoje. Uma aula. Impressionante. Nossa, o prazer é meu. Isso é impressionante. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado, Edilson, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez. E obrigado a você que está assistindo a gente. Vai ter parte 2. Uma hora vai ter parte 2. a gente vai combinar. A gente vai combinar o contrato. Muito obrigado a você. Iptayotayê, roda a vinheta.